Música Quando vi que dois passos abertos Me abraçaram como brilhamente Tanto que dizer que não falei E chorei Música 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 Amém. A cidade do Estrela foi o Cheiro Eu sou o Cheiro Campeão Marulho! Boa noite, Inozinho! Boa noite! Já metemos um pé na quarta televisão A gente adota a minha camada com as concorrentes Assim que é bom Eu estava morrendo de saudade de vocês As velhas do Brasil é muito mais bonita do que as velhas de Paris Muito mais bonita do que as velhas da Espanha Muito mais bonita do que as velhas de Portugal Mas é muito mais estragada também Mostra quanta gente aqui hoje Você sabe que isso é uma saudade? Saudade, palavra triste Como é que é mesmo, querido? Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Eu não quero mais do que o que as velhas de Portugal A gente tem porque as velhas de Portugal Eu não благодарia este ano Eu acho que é um pé na quarta de Portugal Eu não quero mais o tempo Você, você, se quer se lembrar de ouvir a esse sofreror E para os teus carinhos, só de contigo E para os teus carinhos, só de contigo Música Não precisar, não precisar Não precisar, não precisar Não precisar, não precisar É porque venci, que eu não vou me dar meu beijar Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Música Agora vou cantar a estrope que você nunca conhece Saudade tem sete negras Quando a letra é uma espalda Quando a letra é uma espalda Quando a letra é uma espalda E entra morrendo o peito E na deficiência apaga Eu te sou perdo de mães E minha vida não tem paz Desde mim, minha mulher é nada Eu sou o meu peito do Maréu 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 Eu sou o meu peito do Maréu